Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Em casa de pijama, ao lado dos netos, Silvio Santos recebe a visita da dupla mais famosa da Disney, Minnie e Mickey. No vídeo publicado nas redes sociais, Silvio se diverte e tira fotos com a família. Veja. Sejam bem-vindos a mais famosa da Disney. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo.